Olá pessoal, bom dia! Olha, eu quero compartilhar com vocês uma dica importante para quem... Brasileiros que moram em Portugal e queiram mandar encomendas para o Brasil. Bom, é... Para mandar do Brasil para cá fica muito caro. E daqui também não fica barato, pronto, mas é possível, certo? E no final do ano eu mandei umas encomendas para minhas irmãs, alguns presentes, e acabou voltando. E eu não sabia porquê, agora eu sei e quero compartilhar com vocês. Quando nós mandamos algo para o Brasil, algo internacional, qualquer que seja a encomenda internacional, quando chega aí no Brasil, vocês têm que ir até o correio. Nós normalmente mandamos um rastreamento, certo? E eu fui rastreando a encomenda e via que estava em Curitiba, em Curitiba, em Curitiba, e de Curitiba voltou para cá. Por quê? Porque quando chega no Brasil, nós temos que avisar, por exemplo, eu que mandei, tinha que avisar a pessoa, o remetente. E esta pessoa tem que ir até os correios, dizer que tem uma encomenda para ela. E aí pagar, além de pagarmos aqui, aí tem que ser pago uma taxa de 15 reais. Mas vale a pena, porque a encomenda às vezes são produtos que valem a pena. E aí a pessoa pode retirar essa encomenda. Então fica a dica, quando vocês, quando mandarem alguma coisa para o Brasil, tem que avisar a pessoa que vai receber lá, que tem que ir até os correios e pagar essa taxa de 15, no valor de 15 reais. Para retirar a encomenda. Tá bom? Beijinho. Até o próximo vídeo.